O Rio de Janeiro continua lindo, o Rio de Janeiro continua sendo, o Rio de Janeiro, fevereiro e março, alô, alô, Realengo. Bom dia, meu Rio de Janeiro, começa agora o Balanço Geral Manhã, 6 horas e 30 minutos, hoje sim, vai fazer som na nossa cidade maravilhosa, hoje é sexta-feira, gente, vamos deixar a preguiça de lado, até porque tem muita gente que já emendou, né, feriadão ontem, tem gente que tá de folga hoje, sábado, domingo e só volta a trabalhar na segunda-feira. Então, seja muito bem-vindo, você que assiste pela primeira vez o nosso Balanço Geral Manhã. Já viu que aqui, assim, sempre tem as principais notícias do Rio e muita prestação de serviço. Hoje, sexta-feira, dia 21 de novembro, fica com a gente um bom dia muito especial. Vamos falar de um flagrante de incêndio em um bar na zona sul do Rio de Janeiro, Leonardo Lara, bom dia, meu amigo. Olá, Lívia Mendonça, bom dia pra você que acorda o Rio de Janeiro, bom dia pro nosso amigo do Balanço Geral, bem no bairro mais movimentado da zona sul do Rio, durante a noite, um feriado quente, muita gente na rua, e aí você vê o trabalho dos bombeiros, lá na rua Barata Ribeira em Copacabana. O bar estava lotado, Lívia, só que todo mundo conseguiu sair a tempo, não houve feridos, daqui a pouco novas imagens do trabalho dos bombeiros e também a situação no bar depois desse incêndio, Lívia. Ontem foi dia de incêndio aqui no Rio, hein, Léo? Pois é. Aí também aconteceu em Copacabana, lá em Campinho, grave incêndio, a gente daqui a pouco vai falar sobre o assunto, a gente vê imagens que foram gravadas ontem ali no bar em Copacabana, e a qualquer momento a gente volta a informar, passar mais detalhes do que aconteceu ali na zona sul do Rio de Janeiro. Dois policiais militares ficaram feridos no complexo do Alemão. Bom dia, Aline Pacheco. Olá, Lívia, bom dia. Por contas, esse tiroteio chegou a faltar luz em parte do complexo do Alemão, e aí os moradores tiveram de ir para a rua, mesmo com toda a confusão. O policiais menos está reforçado, mas eu trago outros detalhes daqui a pouquinho. Obrigada, Aline, pelas informações. Daqui a pouco ela volta passando todas as informações do que aconteceu no complexo do Alemão e como está a situação agora ali na comunidade. Vamos ao vivo com o helicóptero da TV Record, que sobrevoa neste momento o supermercado que foi destruído por um incêndio. A gente repara aí, ainda há foco de incêndio no local, muita fumaça. O estabelecimento fica em Campinho, na zona norte do Rio de Janeiro. As primeiras imagens desse incêndio você acompanhou ao vivo aqui na Record. Hoje o prédio vai passar por uma nova vistoria. Oito casas que ficam nesta região foram interditadas pela Defesa Civil. Novas informações sobre este assunto ainda nesta edição do Balanço Geral Manhã. E o ponto final de 40 linhas de ônibus será alterado no fim de semana. Isabelle Saleme, uma excelente sexta-feira para você. Para você também, Lívia Mendonça. Bom dia a todos. Isso mesmo. E essa é a segunda mudança em menos de uma semana. Daqui a pouco a gente vai passar direitinho para quais ruas esses pontos foram transferidos para que o trabalhador na segunda-feira não enfrente nenhum tipo de problema, Lívia Mendonça. Olha, já vi que vão ter muitas mudanças. A Isabelle vai voltar a qualquer momento passando essas alterações. E também ela está no local do incêndio. Vai passar tudo o que está acontecendo lá na região. Agora é hora de falar de coisa boa. Neste final do mês, eu tenho uma notícia para mudar a sua vida. Na próxima quarta-feira, vamos sortear 60 mil reais em prêmios. São 10 mil reais do prêmio semanal e o super prêmio de 50 mil reais. É, meu amigo, a sua vida pode mudar com uma simples ligação. 99-577-9191. Você já pensou em tudo que você pode fazer com esse dinheiro? O que você está esperando? Pega o telefone e ligue agora. 99-577-9191. E digite 1 para participar. Dê uma virada na sua vida neste final do ano. Participe muito e boa sorte. Flagrante de confusão entre passageiros e um motorista de ônibus. Leonardo Lara, o motorista estaria dirigindo com fones de ouvido? E à beira de um ataque de nervos, Lívia Mendonça, tudo começou quando os passageiros reclamaram que esse motorista aí da linha 397 Campo Grande e Cinelândia, ele não quis parar em dois pontos. Segundo os passageiros. E aí começou aquela discussão, o pessoal acusando o motorista de estar com fones de ouvido. Só que ele se irritou a ponto de parar o ônibus, Lívia, e começar essa discussão. Vamos ouvir um pouquinho aí o trecho dessa discussão em pleno ônibus. Está nervosa a passageira também, hein, Lívia? É, estresse. Você vê que as mulheres ficaram bem exaltadas ali diante dessa situação. Começaram a ofender o motorista também. E a gente sabe que é proibido, né, Léo? O motorista com fone de ouvido. E nada justifica ele não parar no ponto, né? Se for o ponto que ele deveria parar, realmente se explica aí a revolta desses passageiros. O pessoal depois tem que caminhar muito mais pra poder chegar no seu destino. Só porque o motorista resolveu que não vai parar no ponto. Aí é brincadeira, né, Lívia? Foi enviado o vídeo pelo nosso WhatsApp? Exatamente. Mais um flagrante do nosso WhatsApp aqui do Balanço Geral. Tá chegando muita informação. Daqui a pouco tem mais também imagens e flagrantes da cidade. Eu tenho um helicóptero da TV Record agora. Leonardo Lara, fica comigo. Vamos direto pra linha vermelha. O trânsito hoje, gente, sexta-feira, eu imaginava que não ia ter trânsito nenhum no Rio de Janeiro, hein, Léo? Pois é. Muita gente emendou o feriado, que não é o nosso caso. A notícia não faz feriado e por isso a gente tá aqui pra mostrar também que o trânsito tá complicado. Aí na linha vermelha o motorista enfrenta lentidão pra seguir em direção ao centro e nas faixas da direita, em direção à ilha, segue sem problema, Lívia. Deixa eu mandar, então, um seja bem-vindo pro nosso novo comandante aqui do Balanço Geral Manhã, o comandante Pedro, que está a bordo da nossa aeronave e sobrevoa agora a linha vermelha. Seja muito bem-vindo à nossa programação, comandante. E fique à vontade. O que você encontrar aí no céu do nosso Rio de Janeiro, o que você conseguir observar é só chamar a gente. A imagem não é muito satisfatória pra quem está assistindo agora a nossa programação e vai acessar a linha vermelha, mas esse é o nosso compromisso. É o jornalismo da TV Record. Aproveitando, vamos fazer o nosso giro de trânsito. Então agora, linha vermelha a gente viu que está bem congestionada. Vamos pro centro da cidade. Presidente Vargas com a Praça da República. Não há congestionamento, o trânsito aí flui normalmente sem qualquer problema. Pra onde nós vamos agora? Mudando as câmeras. Ponte Rio-Niterói. Tranquilo, hein? 3 horas e 38 minutos. Está ótima a ponte, Léo. 13 minutos é o tempo de travessia. Mas o número de veículos é intenso aí nessa região, no vão central, como posso perceber nas imagens. Eu quero ver a chegada ao Rio, que é sempre um problema pro motorista. Hoje não é? Pois é, uma boa notícia, Lívia. Que coisa boa pra você que sai de Niterói e São Gonçalo agora. Trânsito tranquilo na ponte Rio-Niterói. 13 minutos é o tempo de travessia. Vamos pra Avenida Brasil, então? Vamos olhar a Avenida Brasil na altura do Caju. Não há congestionamento. Mesmo assim, o trânsito é intenso pra quem segue sentido o centro da cidade. À esquerda do seu vídeo, quem segue sentido o centro da cidade. Direita do seu vídeo, quem vai então pra zona oeste do Rio de Janeiro. Mudando as câmeras, temos mais uma câmera, depois tem mais um giro. Daqui a pouco a gente volta com mais giro de trânsito pra você. Agora, você aí de casa reparou como as pessoas não deixam o telefone celular de lado nem na hora de dirigir? A falta de atenção já é a principal causa de acidentes. A tecnologia tanto pode ser uma aliada como um obstáculo ao volante. Seja falando ou escrevendo enquanto dirige, é um comportamento muito perigoso, gente. Um levantamento revela que nas cidades, 20% dos motoristas admitem escrever mensagens de texto ou e-mails ao volante. Nós preparamos uma reportagem sobre este assunto já já aqui no Balanço Geral Manhã. E nem todo mundo pôde esticar o feriado da consciência negra comemorado nesta quinta. Muita gente trabalha hoje, então chegou a hora de saber como está o funcionamento do transporte público aqui na capital. Leonardo Lara, trem e metrô circulam normalmente nesta manhã? Olha Liv, os intervalos são os regulares. Ontem que era feriado, o pessoal reclamou que o metrô estava super lotado. Eles diminuíram o intervalo, só que muita gente foi pra praia na Zona Sul. Então, principalmente a linha 2, teve bastante reclamação dos nossos telespectadores pelo WhatsApp. Hoje, intervalo normal de dia da semana, aquela lotação básica de sempre, intervalos de 4 minutos e meio no metrô. E no trem de 6 minutos no ramal Deodoro, chegando a 30 minutos no ramal Saracuruna. E um detalhe, Liv, a ontem feriado teve gente que acordou cedo, mas não pra trabalhar nem pra se divertir. E pra pichar os trens da Supervia, lá no pátio da empresa em Deodoro. Os agentes de segurança entraram em ação, 5 foram detidos, levados pra delegacia, só que depois foram liberados. Só que um detalhe, Lívia, os dois trens que foram pichados, hoje, não estão circulando. Eles foram pra manutenção. E aí, quem é que paga a conta? É o passageiro que vai ficar aí, esperando mais tempo na estação. E a Isabelle Saleme tem informações agora sobre as barcas e também os aeroportos. Bom dia, Isabelle. Oi, Léo. Bom dia pra você também. Seguinte, dia de céu. Claro, os aeroportos funcionam normalmente no visual, tanto o Santos Dumont quanto o Internacional do Galeão. Não há notícias de atrasos nem de cancelamento de voo. Com relação às barcas, também, o sistema funciona normal, segundo a concessionária, aqueles intervalos regulares que a gente fala. Praça Arribóia, Praça 15, intervalos de 15 minutos, sentido oposto, 20. Já as barcas que saem de Charitas saem a cada 15 minutos com direção à Praça 15. E saindo do Cocotá e do de Paquetá, a próxima embarcação é às 7 horas da manhã. Lívia Mendonça, contigo. Então é melhor correr, né, Isabelle? Obrigada, Isa, pelas informações. Um perigo no céu do rio. Baloeiros ignoram a lei ambiental e fazem a festa no feriado da consciência negra. Essas imagens você viu em primeiro lugar aqui, ao vivo, no Balanço Geral Manhã. Um levantamento da polícia florestal mostra que um de cada quatro incêndios florestais na capital é provocado por balão. Como é feita a fiscalização pra evitar esse tipo de crime? Você confere já, já. E mais, um menino de sete anos morreu afogado na piscina de um colégio, no Complexo do Alemão, na Zona Norte do Rio. Tudo isso e muito mais no próximo bloco. Fique com a gente. O intervalo é bem rapidinho. Eu não sou seu pai. Nesta sexta, nove e meia da noite. Eu vou te ajudar a sair daqui. A hora da verdade para Arthur e Gregório. Me perdoa, pai. Vitória. Balanço Geral Manhã. Oferecimento. Café é evoluto. É bem melhor. Pede evoluto. O segredo do sucesso é ser fiel às origens. É fazer tudo de forma natural e muito bem feito. Eu tô falando do café evoluto. O café que vem das melhores regiões cafeeiras do país. É bem melhor. Pede evoluto. É preço de móveis pra bater. É corte. Cama, box, mola, orto, bom, guarda-roupa, oito portas gigante. De 499 por 399. Em 10 em juros. Natal, Picasso e Metro. Já passou um minutinho. Volto daqui a pouco com as principais notícias do Rio. Não saia daí. Ô, Ronaldo. O que você tá vendo aí no site? Ofertas Fiat, Pereira. Ô, louco. Olha essa ofertão, rapaz. Esse novo pano aí. Esse novo Uno. Tudo baratinho, hein? Pô, Pereira. De novo. Acesse ofertasfiat.com.br e aproveite o IPI reduzido. Novo Palio com taxa zero. Palio Fire. Completo só 27.990. Ou com parcelas de 399. Grand Siena. Completo com parcelas de 599. Aproveite. Na Fiat, você tem muito mais. É preço de móveis pra bater. Record. Cama, box, mola, orto, gol, ou guarda-roupa. Oito portas gigantes. De 499 por 399. Em 10 em juros. Natal, Picasso e Metro. Balanço Geral Manhã. Oferecimento. Café é evoluto. É bem melhor. Pede evoluto. No meu tamborim. Ô, musiquinha gostosa. Dá até vontade de sair da cama, aproveitar essa sexta-feira. Seis horas e 44 minutos. Este é o clima do nosso Balanço Geral Manhã. Imagens lindíssimas do nosso Rio de Janeiro. Bom dia, meu Rio de Janeiro. Bom dia pra você que acorda agora. Chega agorinha na nossa programação da Record. Balanço Geral Manhã está no ar com muitas notícias e prestação de serviço. Um dia muito especial. E vamos embora, porque hoje é sexta-feira. É dia de animação, é dia de acreditar. De acordar com um sorriso no rosto. E por isso nós estamos aqui, ó. Musiquinha, vai caveira. Faz o seguinte, pega o maridão, samba com ele, entendeu? Começa já o clima. Vamos animar e é sexta-feira. Desce a preguiça de lado. A defesa civil. Tem um helicóptero urgente, é isso? Chamado urgente do helicóptero da TV Record. Leonardo Lara, que flagrante é esse, Léo? Bandidos armados no alto do morro da Caixa d'Agua. O nosso comandante flagrou a cena. A zona norte do Rio, eles perceberam a aproximação do helicóptero da Record. Agora estão se escondendo, nesse momento, nessa construção abandonada. Possivelmente, um ponto de observação do tráfico, justamente para poder observar a chegada da polícia. E o homem está atrás da pilastra ali, certinho, né? A gente consegue perceber ali a movimentação dele. Está todo o vestido de preto. Exatamente. A câmera do Alan se aproxima o máximo possível, até por uma questão de segurança. A gente mantém uma distância desse ponto, Olivia. E é bem aí, onde eles ficam observando a possível chegada da polícia. E aí se comunicam, justamente para estarem preparados em caso de operação policial. Na zona norte do Rio, eu não tenho informação de operação, Olivia. Só que o tráfico não faz feriado, não emenda a feriadão. Eles estão sempre a postos e o nosso helicóptero flagrou mais essa cena que mostra aí o poderio. Eles, inclusive, estariam armados com fuzis, Olivia. Olha só, ele está aí atrás dessa pilastra. Repara só na imagem do helicóptero da TV Record. O comandante Pedro sobrevoa ali daquela região. Eu percebo que ele está com um radinho na mão, né? Se eu ouvir a anteninha, tira e fica atrás da pilastra para não ser identificado. Agora, em cima da laje, vocês repararam que existe uma cadeira ali em cima? Que é o ponto de observação do tráfico de drogas. Aí, ó. Aí, a cadeira. Exatamente aí o nosso comandante Pedro e o Alan estão sobrevoando essa região da zona norte do Rio de Janeiro. Aí é onde o bandido fica. Porque ele fica nessa cadeira aí de praia, observando toda a movimentação. E caso ele veja alguma polícia chegando, alguma viatura da polícia militar chegando ali naquela região, tem uma pessoa escondida ali, olha, Léo. Exatamente. Tem uma pessoa escondida. Eles utilizam essa lona também para fazer uma barraca se protegendo do sol. Só que aí o bandido percebeu a aproximação do nosso helicóptero e está dormindo ali, se tapou com essa lona justamente para não ser flagrado. Além desses rádios, Lívia, tradicionais aí nas comunidades, eles também estão utilizando recentemente o mesmo aplicativo que o nosso amigo do Balanço Geral usa para mandar imagem flagrante, eles também estão utilizando para se comunicar dentro da comunidade avisando da chegada da polícia. O mesmo WhatsApp que é usado aí também para o bem está a serviço do tráfico de drogas, Lívia. E ele tenta se esconder da nossa câmera, Leonardo Lara, mas já foi flagrado. Eu acho que o traficante responsável pela região não vai gostar daquele que está dormindo lá em cima, não. Obrigada, comandante. Qualquer momento a gente volta a mostrar. Se tiver outro flagrante... Aí, 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 ele, ó, ó, ó. Acho que acabou o período dele, está indo embora, está indo embora. Vai mudar o plantão. Vai mudar o plantão. Chega essa hora, troca o plantão, né? Todo mundo sabe que é assim que funciona. Obrigada, Léo, obrigado, comandante Pedro e o Alan também. Qualquer novo flagrante é só nos chamar. Agora sim, a Defesa Civil deve fazer hoje uma nova vistoria no supermercado que pegou fogo em Campinho, na Zona Norte do Rio. Oito casas que ficam nessa região foram interditadas pela Defesa Civil. Nossa equipe está ao vivo na região. Daqui a pouco, novas informações pra você. Imagens aéreas aí do helicóptero da TV Record que mostra que ainda há o foco de incêndio. Ainda tem a fumaça ali na região. E essas casas aí, ó, ficaram interditadas. A Isabela Saleme está lá no local e a qualquer momento a gente vai ao vivo conversar com a nossa repórter. Hoje é o último dia pra você ligar e concorrer ao prêmio de 10 mil reais que sai amanhã na promoção Feste de Prêmios. Esse prêmio vai mudar o seu final do mês apertado, não é mesmo? Então não perca tempo, ligue agora. 99-577-9191 e digite 1 para participar. Comemore o final do mês com essa grana no bolso. Participe muito. Vou lembrar o telefone pra você. 99-577-9191 é a promoção Festa de Prêmios, dando 10 mil reais amanhã pra você aí de casa. E com a mesma ligação, você já concorre ao super prêmio de 50 mil reais que sai na próxima quarta-feira. Se você ligar agora, já acumula chances para este super sorteio. Não deixe pra última hora, participe e boa sorte. A diária chegada dos filhos pode garantir um casamento mais feliz. É o que diz uma pesquisa feita com pais ingleses e alemães durante 18 anos. E por aqui, será que é assim também? Roda o VT. Ivone deixou para engravidar aos 31 anos. Ela e o marido Bruno preferiram aproveitar melhor a vida e o casamento antes de ter os dois filhos. Era o momento deles virem. Hoje, eles garantem. Foi a melhor decisão que tomaram. Quanto mais você vive, mais você adquire experiência, maturidade. Facilita muito, digamos assim, a sua bagagem de vida. Uma pesquisa feita em Londres revelou. Adiar a maternidade pode garantir um casamento mais feliz e duradouro. De acordo com o estudo, após o primeiro filho, as pessoas de 18 a 22 anos tiveram problemas no relacionamento e quase não eram felizes. Entre 23 e 34 anos, demonstravam pouco entusiasmo. Já dos 35 aos 49 anos, os casais se mostravam mais felizes ao se tornarem pais. A pesquisa também avaliou que a felicidade diminui no pós-parto, mas os casais maduros conseguiram se adaptar melhor à nova realidade. Segundo esta psicóloga, os casais que viajam e aproveitam a vida de casados se tornam mais cúmplices e passam a conhecer melhor um ao outro. Assim, é mais fácil manter o relacionamento após os filhos. Então, há conhecimento da personalidade do outro e da maturidade. Outros fatores também são determinantes para a felicidade. Os pais com mais de 30 anos, por exemplo, estão mais preparados, têm uma condição financeira melhor e sabem o que querem. Mas isso é importante para nós, enquanto realização humana, pessoal, e para os meninos, né? Para as crianças que recebem esses pais mais serenos e mais tranquilos para educá-los, vamos dizer assim, né? Seis horas e cinquenta e um minutos, eu acho que cada um tem o seu tempo, né? E você, Edicardo, o que você acha? Manda seu comentário também para a gente, é que a gente sempre gosta de ouvir a sua opinião. E serão apresentados, na segunda-feira, os mascotes dos Jogos Olímpicos e Paralímpicos de 2016. A cerimônia vai contar com a presença dos símbolos que foram destaques nas edições anteriores. A reportagem é de Leonardo Lara. Cinco dos principais mascotes da história olímpica e paralímpica estão no Rio de Janeiro. O mais famoso deles, o Ursinho Misha, dos Jogos de Moscou em 1980. Eles chegaram espalhando alegria, mostraram samba no pé e posaram para fotos com a criançada no aeroporto Tom Jobim. A partir de hoje, os cinco mascotes vão conhecer os pontos turísticos da cidade. Logo mais à tarde, vão passear no Pão de Açúcar. E na próxima segunda-feira, darão as boas-vindas aos novos integrantes da família dos Jogos do Rio 2016. Tão bonitinhos, né? Estou curiosa para saber como é que vai ser o nosso mascote. Vamos fazer mais um giro de trânsito agora, começando com as câmeras da Sete Rio. Vamos lá para a rua São Francisco Xavier com a General Canabarro. A gente vê que o trânsito flui com tranquilidade aí na região. Não há lentidão. Você que vai sair de casa agora, pode sair tranquilo. Mudando as câmeras. Ponte Rio-Niterói. Vamos lá, seis horas e cinquenta e quatro minutos. Dezessete minutos é o tempo de travessia. Não há lentidão na chegada à ponte. Há lentidão quando chega ali na região da Ilha do Mocangue. Depois o trânsito flui com tranquilidade. Você vê que o fluxo de veículos nos dois sentidos é igualzinho, né? É que tem muita gente indo viajar hoje também, mas não há retenção em nenhum dos dois sentidos da via. Mudando as câmeras agora, indo para a linha vermelha, na altura do Galeão. Vou perguntar para o meu amigo Leonardo Lara se há algum relato na linha vermelha. Há alguma coisa, Léo? Olha, Lívia, o trânsito é mais intenso na altura do fundão, só que não tem congestionamento. Um bom momento para quem pega a via expressa, Lívia. Vamos então ver a Avenida Brasil, porque o nosso comandante sobrevoou a região. O helicóptero da TV Record mostra aí a Avenida Brasil, pertinho de Guadalupe. Aí o trânsito já é bem intenso. Não há retenção, mas é intenso, né? Nos dois sentidos. A informação que eu tenho, Lívia, é que em Irajá o trânsito é mais intenso na Brasil. Também não chega a parar nosso helicóptero ganhando velocidade na Brasil. Por enquanto, 100 pontos de lentidão. E a boa notícia, 100 acidentes nesse momento nas principais vias do Rio de Janeiro, Lívia. Essa é uma excelente notícia. A gente mostra tantos acidentes aqui, praticamente todos os dias. E esse relato de não ter acidente já é um alívio para a gente. Obrigada, Léo. Daqui a pouco tem mais giro de trânsito para você. E a Defesa Civil vai fazer hoje uma nova vistoria no supermercado que pegou fogo em Campinho, na zona norte do Rio. A Isabelle Saleme está no local e traz as últimas informações. Isa, ainda há focos de incêndio por aí, né? Eu consegui ver o helicóptero sobrevoando. E você, daí, o que você percebe? Tem sim, Lívia. Muitos focos de incêndio. Os bombeiros estão trabalhando constantemente, desde cedo aqui. Pelo menos 30 homens estão no local para fazer esse trabalho de rescaldo. A gente chegou... Eles estavam jogando água direto lá para dentro. Porque, como você disse, ainda há focos de incêndio. Como a gente pode perceber ali, a estrutura do supermercado está completamente comprometida. Tem muitas rachaduras. O painel lá de cima também está ameaçando cair. Eu estou aqui com o subsecretário de Defesa Civil Municipal, o Márcio Mota, para falar com a gente sobre essa situação. Porque há risco das outras casas aqui no entorno também. Algumas foram interditadas, não é isso? Bom dia, obrigada pela presença. Bom dia, Isabelle. Na verdade, a carga incêndio de um supermercado, líquidos e sólidos inflamáveis, que queimam desde há 24 horas, aproximadamente, isso compromete, sobremaneira, a estrutura da edificação do supermercado, colocando em risco as vizinhas. E hoje o trabalho ainda é de verificar com mais propriedade essas edificações que estão sobre a influência desse incêndio, para verificar o que nós poderíamos fazer. Preventivamente, nós interditamos nove edificações e duas edificações definitivamente. Uma porque nos fundos do mercado, quando houve o desabamento da estrutura do supermercado, caiu sobre ela. E uma aqui na frente porque o abalo foi tão significativo que não tem mais condições dessa casa ser recuperada. É aquela casa ali, que está com o portão aberto, aquela casa de muro, 121 o número da casa. Agora, esses moradores, eles vão ser levados para outro lugar? O que vai acontecer com eles? Desde ontem, nós tivemos em contato diretamente com os responsáveis do supermercado, que assistiu a todas as famílias. Nenhuma das famílias em que nós fizemos a interdição das casas ficou aqui. Todas foram levadas para um hotel próximo aqui do local. Então, todas elas estão sendo assistidas e terão seus bens ressarcidos pelo responsável do mercado. Agora, esse incêndio acabou causando um transtorno também no trânsito, né? Porque essa via aqui, a Domingos Lopes, tem muito movimento. Vai ficar interditada até que o trabalho seja feito, né? Não tem jeito. É, nós temos que queimar algumas etapas ainda. O local ainda está sendo trabalhado pelo Corpo de Bombeiros, fazendo o rescaldo há 24 horas, como eu disse. Hoje, deverá haver a perícia da Polícia Civil para começar a investigar as possíveis causas do incêndio, até que a perícia libere para que comece a ser feito o trabalho de demolição do supermercado definitivamente. Tem um prazo para isso acontecer? Porque esse supermercado não tem jeito, vai ter que ser demolido mesmo. Não tem condição nenhuma, mas também é muito cedo para informar o prazo de demolição do mercado. Definitivamente, o trabalho de rescaldo permanece. A perícia é realizada hoje. Hoje, algumas partes do supermercado que colocam em risco nove edificações nos fundos dele, serão demolidas hoje ainda, na parte da manhã, para que as pessoas possam retornar com segurança para suas casas. Porém, nós não podemos queimar as etapas até que elas sejam totalmente concluídas. Principalmente, a perícia é para manter a integridade física do local. Muito obrigada pelas informações. Lívia, é contigo. Agradeço aí o subsecretário da Defesa Civil. Muito obrigada pelas informações. O Márcio Mota sempre está a postos ali, ajudando para informar a população do que aconteceu. Então, você viu o que ele disse, né? A cada etapa, né? Não pode ultrapassar essas etapas. Então, hoje, a Defesa Civil está avaliando o local para ver se vai ser necessária essa demolição do prédio. Já está praticamente definido que vai ter essa demolição. Enquanto não haver toda a Defesa Civil, avaliar todas as casas ao redor aí, os moradores realmente não podem voltar. Estão sendo supervisionados pelos representantes aí do supermercado. Então, a qualquer momento, a gente volta com mais informações aí deste supermercado, que teve esse incêndio ontem. E também no RJ Noar, você fica sabendo. Agora tem um chamado urgente do helicóptero da TV Record. Vamos ao vivo, então, aí. Leonardo Lara, onde nós estamos? Operação, nesse momento, Lívia Mendonça no Chapadão. Mais uma vez, a polícia entrando na comunidade que vive dias de muita tensão. O nosso helicóptero já mostrou, inclusive, nessa mata. Os bandidos em fuga, bem no momento da chegada da polícia. O helicóptero sobrevoando a região para evitar, novamente, que os criminosos consigam se esconder na mata. Do alto, a polícia também monitora o movimento. Polícia Civil, a CORE também foi acionada. E a PM dá apoio a essa operação. Por enquanto, eu não tenho informação de confronto, Lívia. Não houve tiroteio, pelo menos por enquanto. Esse é um momento de muita tensão quando os policiais chegam nessa comunidade. Na primeira imagem, ali, do nosso comandante Pedro, a gente vê, inclusive, carcaça de veículos. É um ponto que os bandidos têm utilizado para esconder os carros roubados nessa região. Um crime que vem crescendo muito na zona norte do Rio. E esse é o destino de muitos dos veículos roubados nos bairros da região, Lívia. Fez até um levantamento à polícia há pouco tempo, né, Léo? E conseguiu descobrir que muitos desses veículos roubados eram levados aí para essa região do Morro do Chapadão. A Polícia Civil está de olho nessa investigação para tentar desarticular essa quadrilha. Lembrando que o Morro do Chapadão também está em constante confronto entre duas facções que brigam pelo domínio da comunidade. Então, a polícia tem sido cada vez mais constante ali na comunidade, no Morro do Chapadão e outras comunidades próximas também. A gente acompanha imagens ao vivo do helicóptero de vericó, os policiais devidamente posicionados, porque tem que estar preparado para qualquer coisa, Leonardo Lara, porque a gente sabe, né, os bandidos também estão fortemente armados. Pois é, são oito bandidos, principalmente, que dominam a venda de drogas no Chapadão. A polícia já sabe os nomes e também as principais rotas de fuga deles, já que quando a polícia chega, normalmente, alguém alerta e eles conseguem escapar. Dessa vez, os policiais chegaram mais cedo na tentativa de surpreendê-los, Lívia. Por enquanto, como eu disse, não há informação de confrontos com os criminosos e também ninguém foi preso, pelo menos por enquanto. Mas a polícia civil estaria aí para cumprir mandados de prisão. Tem veículo importado, uma SUV ali estacionada, possivelmente algum carro roubado, que agora está a serviço dos traficantes no interior da comunidade. São muitos carros, todos de luxo. O principal alvo dessa quadrilha. Como o tráfico está tendo aí uma atenção da polícia, está tentando diminuir a venda de drogas, eles acabam mudando de negócio e aí partem para a pista para tentar a sorte roubando os veículos, Lívia. Atenção, a nossa preocupação também é com você, morador aí da comunidade, do Morro do Chapadão, que não tem nada a ver com a criminalidade. Atenção, uma mega operação acontece agora no Morro do Chapadão. Então, você que vai sair de casa, vamos evitar um pouquinho, coloca o filho para dentro de casa, né, para ficar com mais segurança, porque a gente não sabe o que pode acontecer. A polícia está aérea aí, também está aí, a gente vê o blindado da polícia civil sobrevoando a região. Agora, por terra, também há policiais que estão em busca desses traficantes, dessa quadrilha que é comandada aí por muita gente, que a gente já disse aqui, né, vários criminosos conhecidos da polícia, são procurados pela polícia, tem até o Playboy, que a polícia oferece uma recompensa de 20 mil reais por informações que levem até este traficante, que ficou conhecido já ali no Morro do Chapadão, e por isso a polícia está em busca desses traficantes e também para desarticular esta quadrilha que é responsável por muitos roubos ali naquela região. Inclusive, o nosso comandante flagrou vários carros de luxo aí, ó, no alto da mata, como a gente viu na imagem ainda há pouco. A aeronave continua sobrevoando a comunidade para dar um pouco mais de segurança aos policiais que estão na terra. Lívia... Ô, Léo, você tem alguma informação se esse é o objetivo mesmo, né, desarticular essa quadrilha? Exatamente. A polícia tem um trabalho de inteligência, Lívia, que revelou que o Chapadão, nesse momento, é o principal reduto de uma das facções mais violentas do Rio de Janeiro. Tem uma pessoa ali embaixo, hein, Léo? Tem uma pessoa, olha só. Vamos pedir para o nosso comandante aproximar ali da mata? Olha aí, a gente consegue perceber aí. São os policiais? É policiais. Exatamente. Os policiais já estão nessa mata e quem orienta eles são os colegas que estão no helicóptero, justamente para garantir a segurança dos agentes que estão em terra. Eles vão verificar esses carros, são suspeitos, por enquanto, de serem carros roubados, eles vão checar o número da placa ou o chassi, muitas vezes, quando entra na comunidade, eles já tiram a placa justamente para dificultar o trabalho da polícia. Como eu ia dizendo, Lívia, esse morro aí do Chapadão é o principal reduto de uma das facções mais perigosas do Rio de Janeiro, que dominava a venda de drogas no complexo do Alemão, no complexo da Penha. E com a pacificação, os principais chefes dessa quadrilha foram para o Chapadão, estão escondidos nessa região e, por isso, é um morro que é alvo de operação policial a todo momento para tentar desmantelar essa quadrilha que age em várias comunidades do Rio de Janeiro. Os policiais avançam de fuzil na mão, por enquanto não teve confronto, só que a qualquer momento eles podem se deparar com algum criminoso escondido na mata. E aí, Lívia, vai ter tiroteio. Aí que a nossa preocupação, Tino Júnior já está aqui junto com a gente no Balanço Geral amanhã, está posicionado lá no RJ, está no ar, mas veio compartilhar a informação com a gente. Tino, a gente sabe que o Chapadão virou o novo QG do reduto do tráfico de drogas de uma facção específica. Então a gente vê uma imagem como essa, obviamente a gente sabe que é o trabalho da polícia, mas a nossa preocupação também fica com os moradores ali da região, né, Tino? É verdade, é verdade, Lívia. Chapadão e Complexo da Pedreira são duas comunidades que entram normalmente em guerra e é uma facção criminosa tentando tomar o controle da outra. Agora, é impressionante, Lívia, a altitude que o caveirão do ar aí da polícia civil sobrevoa, a coragem desses policiais civis, é impressionante. E também o número de automóveis roubados, certamente automóvel roubado, ali no alto do Chapadão. região essa que já há dois meses, Lívia, a gente mostra alguns bondes aí desse bandido que toma conta ali do Chapadão e da outra facção também lá da Pedreira, eles andam aterrorizando motoristas e andam roubando muitos carros. Na Via Light, muitos carros ali em Nova Iguaçu também, em toda a região ali em Guadalupe, em toda a região, o índice de roubo de automóveis explodiu, né, e esses automóveis são roubados e são largados aí. E agora a polícia acaba de abrir esse carro aí, parece até um, aquele, aquela Sportage, né, é um SUV que o pessoal fala. É uma Sportage. É uma Sportage, né, e tem a lambretinha branca ali, Lívia. Tem a lambretinha ali também. Meu Deus do céu, e a largaram, olha só como é que eles fazem, largaram, jogaram a lambreta no chão, não é deles. Não custou, não trabalharam pra ganhar, então a polícia começa a revistar esses automóveis agora. Largaram pra fugir. Você acha, Lívia, você acha? Você acha? Olha, honestamente, você não vê um bandido ali, eles já estão intocados essa hora, já estão assistindo a gente e estão rindo, sabia? A essa hora eles estão rindo, porque eles fazem o que querem. Aí depois a polícia vai ali, enxuga gelo e eles voltam pra pista e voltam a roubar. E outra coisa, não é só carro caro que eles roubam, não. Eles roubam todos os tipos de carro. E são sanguinários também. Roubam, trocam tiros, matam motoristas e usam armamentos pesados. A gente viu esse bonde aí agindo na Avenida Brasil e também na Via Lagos, na Via Lagos, não, na Via Light. E bandidos saindo de uma Evoque branca que foi roubada em Nova Iguaçu. Eles com fal, eles com metralhadora 9mm. São bandidos perigosos, Lívia. Obrigada, Tino, pelas informações. E a qualquer momento a gente volta a sobrevoar o Morro do Chapadão. Atenção, você morador da comunidade, acontece neste momento uma operação aí no morro. Uma outra notícia urgente. Dois policiais militares foram baleados no Complexo do Alemão. Aline Pacheco foi durante um confronto com criminosos. Pois é, Lívia, foram dois momentos. Um na parte da tarde, pois em plena luz do dia, na região conhecida como Areá, um policial ficou baleado. Houve confronto também numa outra localidade no Complexo do Alemão. E aí, quando todo mundo achou que estava tudo acalmado, à noite, um novo tiroteio aí já na área da Fazendinha. Um policial, o Vander, de 22 anos, foi atingido na perna. E foi atingida a veia femoral dele, que a gente sabe que é muito importante para o funcionamento do nosso organismo. Até pode tirar a vida de alguém. Ele foi operado, está no Centro de Tratamento Intensivo. Mas, de acordo com a assessoria de imprensa da Polícia Militar, ele não corre risco de morrer. Mas, um outro policial, que tentava também escapar dessa troca de tiros, que foi bastante violenta, acabou se ferindo no ombro, foi medicada e passa bem. O que chama a atenção, Lívia, é que durante todo esse confronto, boa parte aqui do Complexo do Alemão ficou sem luz. E aí, os moradores, assustados, até com medo de ficar dentro de casa, porque não enxergavam mais nada, foram para o meio da rua. Ficou todo mundo ali junto, esperando. Mais um sufoco e agora o policiamento está reforçado aqui na região, Lívia. Obrigada, Lívia. Pelo menos agora a situação está tranquila aí no Complexo do Alemão. Agora um flagrante. Baloeiros que ignoram a linha ambiental e soltam balões em áreas de risco. Eles ameaçam moradores e debocham da lei. A gente viu ao vivo ontem, Silvestre Serrano. Flagrante de um crime ambiental na zona norte do Rio. O grupo de jovens se reúne para soltar um balão. Os baloeiros não se preocupam em serem identificados e ignoram o risco de acidentes. Na mesma região, a irresponsabilidade vem com o deboche. Um dos rapazes abaixa as calças para a câmera. Este grupo seguiu a trajetória do balão e invadiu uma casa para resgatar o que sobrou. Eles andam sobre os muros e ameaçam os moradores para recuperar o artefato. Motoqueiros dão apoio ao resgate. De manhã, a polícia recolheu outro balão que caiu na mata ao lado da linha amarela. Os baloeiros fugiram. Eles procuram se evadir do local com facilidade porque são pontos isolados. E quando a gente chega, eles já foram embora. 20 metros de folhas de papel emendadas. Isso corresponde a metade do balão que foi apreendido pela polícia ambiental. Por sorte, a estrutura onde fica a bucha, de onde sai o ar quente, para dar sustentação ao balão, já estava apagada quando ele caiu em cima da árvore. Um em cada quatro incêndios florestais do rio é provocado por balão. Por causa disso, o Estado perdeu o equivalente a mais de 10 mil campos de futebol em floresta em uma década. O problema é mais grave em época de estiagem. Fabricar, transportar ou soltar balões é considerado crime ambiental. Está previsto na lei 9.605, artigo 42, de um a três anos de detenção e multa. Mesmo assim, os baloeiros não se intimidam. Sete horas e nove minutos, eles não se intimidam mesmo. Nós mostramos ao vivo a situação ontem, eles debochando. Aqui ainda estavam nos assistindo e fazendo caras de bocas para o helicóptero da TV Record. Aí, ó, eles nos assistem, aí acenam, ainda como se fosse tudo normal. É um ato de irresponsabilidade. Eu vou falar isso mais uma vez aqui, ó. Aí, eu estou escondendo a placa. Você viu? Eles são espertos, são espertos. E teve um incêndio no bar em Copacabana, na zona sul do Rio. Leonardo Lara, alguém ficou ferido. Mais um incêndio, Léo. Olha, mais um incêndio em plena Copacabana. No feriado, muita gente na rua, na Barata Ribeiro, uma das principais do bairro. Ninguém se feriu, Lívia. Já que os frequentadores do local conseguiram sair às pressas, saíram correndo. Foi uma grande correria lá na Barata Ribeiro 355. Depois, o pessoal ficou por ali acompanhando o trabalho dos bombeiros que conseguiram rapidamente controlar esse incêndio a tempo que ele não propagasse aí para outras construções vizinhas. A Barata Ribeiro é uma rua bastante movimentada. São vários prédios colados uns aos outros e, por isso, o risco era que o incêndio se alastrasse para outras construções. Ainda não se sabe, Lívia, qual foi o motivo desse incêndio. Desde agora, a perícia tem 30 dias para responder a essas dúvidas. E o comerciante hoje vai lá contabilizar os prejuízos, infelizmente. Pelo menos, ninguém se feriu, Lívia. E numa época tão difícil, a gente sempre fala, época de final de ano. Falando em incêndio, agora sim uma boa notícia. O aeroporto do Galeão conquistou o índice 10, categoria mais alta no combate a incêndios. Essa era uma das exigências da Agência Nacional de Aviação Civil, a ANAC, para que o Galeão receba as maiores aeronaves do mundo. Então, uma notícia boa. A gente bate tanto aqui no Galeão, né? Fala tão mal aqui do que está acontecendo. O ar-condicionado, a estrutura. Então, desta vez, parabéns aos responsáveis aí pelo aeroporto. Vamos fazer mais um giro de trânsito, então? Vai sair de casa agora? Você não está de moleza? Então, vamos dar uma olhada no trânsito? Avenida Nossa Senhora de Copacabana, na rua Santa Clara, diretamente da zona sul do Rio de Janeiro. O trânsito flui com tranquilidade, não há problema na região. Ponte Rio-Niterói, 18 minutos é o tempo de travessia. Vamos para a ponte agora? Aí, 7 horas e 13 minutos, não há retenção na chegada à Ponte Rio-Niterói. Tem uma lentidão um pouquinho mais na frente, aí no ponto central, também no gasômetro, não para. Desta vez, um motorista pode sair de Niterói, São Gonçalo, da região dos lagos, com tranquilidade hoje. Linha amarela na altura de Del Caxilho. Vamos para a linha amarela para ver como está a região. Leonardo Lara, eu vejo o trânsito intenso, não para, mas está bem intenso. É, os motoristas estão reclamando aí de lentidão da saída 6 à saída 9 na Brasil. Mesmo assim, Lívia, um movimento abaixo da média, muita gente realmente enforcou a sexta-feira e emendou o feriadão. Vamos aproveitar aí para a linha vermelha, que o helicóptero está lá, sobrevoa a região. Vamos ver como está a linha vermelha, então. O trânsito flui. Não, está na frente, para. Deixa eu ver. Por enquanto, eu não vejo nenhuma lentidão na linha vermelha, também não recebi nenhuma reclamação, Lívia. Tem uma retenção um pouco mais para frente, segundo o comandante, mas nada que se compare aí aos outros dias da semana. Está abaixo da média também na linha vermelha, Lívia. Uma sexta-feira ainda de feriado aqui no Rio de Janeiro. Obrigada, Léo. Daqui a pouco tem mais giro de trânsito. Deixa eu fazer uma pergunta. Já reparou como as pessoas não deixam o telefone celular de lado? Nem na hora de dirigir. A falta de atenção já é a principal causa de acidentes. Veja só. Em uma pista expressa, a velocidade é alta. O rumo é o mesmo. Mas nem todos dirigem com a devida atenção. Falando celular o tempo todo. O que a Polícia Rodoviária Federal registra nas estradas brasileiras é um comportamento irresponsável de muitos motoristas. O cara fecha por dar desatento. Este motorista usa as duas mãos para fumar, conversar ao telefone e ainda tenta segurar o volante. Não à toa os dados deste ano apontam como principal causa de acidentes a falta de atenção. Atrás aparecem outros motivos, como não guardar distância de segurança, excesso de velocidade e defeito mecânico. A tecnologia tanto pode ser uma aliada como um obstáculo ao volante. Seja falando ou escrevendo enquanto dirige. Cerca de 20% dos motoristas admitem escrever mensagens de texto ou e-mails ao volante. E 30% leem estas mensagens, mesmo que raramente. Fora isso, os fatores externos também aparecem com chances de tirar a atenção do motorista. Uma paisagem, é uma pessoa que passa conhecida e ele quer olhar. Enfim, são várias situações externas que sim, pode afetar a condução e a atenção desse motorista. Fernanda dirige com o celular bem próximo à mão dela. E basta um barulho que ela não se aguenta para saber o que é. Foi por isso que a estudante acabou batendo o carro no começo do ano. Nada grave, sem ferimentos. Mas foi pura falta de atenção. Foi totalmente erro meu, né? Mexer no celular enquanto está dirigindo, ainda mais na hora que o carro vai andar. Erro meu total. As recomendações básicas dos especialistas em trânsito podem ajudar. São medidas simples e não custa nada colocar em prática. basta reduzir o uso de aparelhos eletrônicos dentro do carro, evitar os atrasos, saindo antes, você não precisa correr tanto e manter a mente focada, principalmente com as duas mãos ao volante. Quando o motorista está atento e está com foco no trânsito, ele consegue se antever, ele consegue se precaver e ter uma postura defensiva e evitar que o acidente ocorra quando ele tem a postura adequada por estar atento ao trânsito. E a gente viu no início da edição, mostrou, né, o motorista de ônibus que estava com fone de ouvido, tecnologia que acaba atrapalhando na hora, assim, de você perceber. Os passageiros queriam que ele parasse, ele não escutou, não parou, e aí foi aquela confusão. Temos uma notícia de última hora que agora aconteceu ainda há pouco, um acidente grave com um passageiro de ônibus, Leonardo Lara. Olha, você vê, foram as primeiras horas da manhã de hoje, Léo. Uma cena revoltante, Lívia. Nossa produtora, Thaía Naraújo, flagrou essa confusão que aconteceu, segundo relatos e testemunhas, depois que o motorista do ônibus se negou a parar no ponto. Só que ele continuou circulando, Lívia, veja só que absurdo, com a porta aberta. E aí, esse senhor, aparentando cerca de 50 anos, acabou se desequilibrando e caiu no meio do asfalto, e isso por volta das 5h20 da manhã, o ônibus que fazia a linha 906, Jardim América Caju. Isso no bairro da Penha Circular, zona norte do Rio. Testemunhas contaram que quando a vítima pediu para parar, Lívia, o motorista começou a fazer um deboche, não quis parar, só que não fechou a porta. E aí, no momento que ele fez a curva embaixo do viaduto, esse senhor não conseguiu se equilibrar, acabou caindo e teve ferimentos graves. Mesmo assim, o motorista não deu muita atenção, foram os passageiros que prestaram os primeiros atendimentos, um flagrante da nossa produtora Tayana Araújo, Lívia. Que absurdo, gente, você viu, vocês entenderam essa história? O passageiro, ele queria que o motorista parasse o ônibus para ele saltar. O motorista não fez isso e deixou a porta aberta e o senhor caiu do ônibus em movimento. Ele é esse senhor que está sentado ali no chão é um senhor que pediu para o motorista parar e ele não quis parar. Exatamente. É uma falta de respeito com o próximo, Leonardo Lara. Cada dia a gente vê essa falta de respeito. Às vezes ele fica com raiva porque está trabalhando, né? Mas não é assim, gente. Isso é falta de respeito com o ser humano. O senhor, com ferimentos graves, foi levado já para o hospital. A gente não tem atualização ainda do estado de saúde dele, né, Léo? Deve ter chegado ainda pouco. Há pouco no hospital Getúlio Vargas na Penha e depois, Lívia, os passageiros revoltados foram até a 22ª delegacia, a delegacia da Penha para registrar a ocorrência contra o motorista. O pessoal ficou revoltado já que, segundo eles, o motorista foi imprudente, primeiro debochou do passageiro que estava no direito, Lívia. Não estava pedindo para descer antes ou depois do ponto. Era no ponto que ele queria descer. Só que o motorista não quis e seguiu viagem com a porta aberta. Foi bem embaixo, Lívia, o pessoal conhece lá na Penha o viaduto João 23 na Avenida Lobo Júnior na Penha. É um local bastante movimentado. Apesar do horário, muitos veículos passam por aí. Corri o risco até de um outro carro vir atrás e acabar atropelando esse senhor. Eu ainda não tenho identificação dele. Tem cerca de 50 anos, segundo testemunhas. Está nesse momento, Lívia, no hospital Getúlio Vargas na Penha recebendo os primeiros atendimentos. A gente torce para que não seja nada grave. Só que os passageiros foram para a delegacia e esse motorista vai ter que se explicar, Lívia. E fizeram corretamente porque se eu assistisse algo como isso eu iria na delegacia sim prestar o meu depoimento porque é um absurdo. A gente não pode admitir que as coisas ficam assim, né, Léo? As pessoas fazem o que querem aqui no nosso Rio de Janeiro e nada acontece. A gente tem aviação, a gente sabe placa, alguma coisa desse ônibus, Léo? Olha, a Camille Couto, a nossa apuradora, está tentando contato com a empresa. Por enquanto, eles não se pronunciaram, mas vão ter que falar pelo menos na polícia. Vai ser aberto um inquérito para investigar isso, Lívia. E o motorista também vai prestar depoimento. O ônibus fazia a linha 906 Jardim América Caju. Foi por volta às 5h20, 5h30 da manhã. Hoje, Lívia, isso aí aconteceu há pouco, Lívia. É exclusivo. A nossa produtora estava lá, ficou indignada e, obviamente, ela filmou para a gente mostrar que a Tayana Araújo, uma excelente produtora aqui da TV Record, jamais deixaria ficar uma situação como essa e passar despercebido. É inadmissível que a gente vê passageiros passarem por essa situação. É um senhor com mais de 50 anos, ele só queria parar no ponto final, ele só queria parar no ponto de um ônibus, era só isso. E aí, o motorista irresponsável não só não parou, como deixou a porta aberta e olha o resultado aí, o senhor caído no chão, é inadmissível a gente ver uma cena como essa, Leonardo Lara. E só para lembrar, é o segundo caso, somente no balanço geral manhã de hoje, de motorista, que segundo os passageiros, motorista resolve não parar no ponto e aí causa revolta. Na questão anterior que a gente apresentou no início do programa, não teve nenhum acidente, só que dessa vez acabou acontecendo um acidente bastante grave, o passageiro se desequilibrou e com a porta aberta ele não conseguiu se segurar ali, caiu no asfalto, deu de cara no chão, Lívia. E olha só, ele nem se movimenta, ele não se movimenta, eu estou preocupado com o estado de saúde dele. Imagina o tato que foi, Léo, imagina, ali é uma curva, então praticamente ele foi arremessado dali, caiu ali, a gente vê a imagem, mas tema realmente que muito nos choca. E a qualquer momento a gente volta com mais informações, o Léo vai tentar descobrir lá o estado de saúde dele ou durante o RJ no ar, a gente vai continuar nesse caso e queremos sim respostas da aviação e desse motorista que não pode ficar desse jeito assim não, sem uma resposta. Gente, como é que faz isso com o senhor? Vamos fazer um cheiro de trânsito então agora para evitar acidentes como este, começando com a autoestrada Lagoa Barra no acesso ao túneis do Zuanjo, não há congestionamento, o trânsito flui sem qualquer problema aí em São Conrado. Mudando as câmeras agora vamos para a ponte Rio Niterói. 15 minutos é o tempo de travessia, às 7 horas e 23 minutos, não há retenção, só mesmo numa lentidão aí no voo central e depois na grande reta a gente sente e no gasômetro, agora parou no gasômetro, então acho que aumentou esse tempo de travessia, não é mais 15 minutos, parou agora, a imagem que a gente vê aí. Avenida Brasil na altura de bom sucesso é para lá que a gente vai aí e olha a situação na Avenida Brasil, não há congestionamento, fluxo intenso de veículos que seguem para o centro da cidade, justamente por conta da quantidade de ônibus que a gente vê aí na Avenida Brasil. Ô Léo, eu recebi um relato aqui que na linha vermelha, ali na saída, na altura do Caju, há um pouquinho de lentidão, você está sabendo? É bem na chegada ao centro, não tem acidente, Lívia, chequei com o centro de operações da prefeitura, apenas o grande número de veículos. Também o pessoal reclamando da Dutra, na chegada ao Brasil, tem lentidão, o pessoal da Baixada sai mais cedo de casa, hein? Vamos dar um beijo para os meus amigos então da Baixada Fluminense que sempre estão nos acompanhando aqui no Balanço Jura Amanhã. E atenção, a partir de domingo, o terminal rodoviário da Misericórdia na Praça Mauá será fechado para a construção de um passeio público até o Caso do Porto. Aline Pacheco, Isabela e Saleme, Isabela e Saleme aí, para onde serão transferidos os pontos de ônibus? E já me passaram que era Aline, mas eu vi a louríssima e a Isabela. Tá certo, Lívia, olha só, os pontos vão ser alterados para a Avenida Churchill, Santa Luzia e Marechal Âncora. A gente lembra que essa é a segunda mudança em pontos de ônibus em uma semana. No sábado passado, outras 89 linhas de ônibus municipais e intermunicipais do centro tiveram alterações. Até então, elas paravam em locais como a esquina entre a Avenida Chile e a República do Paraguai. Agora, o ponto final vai ser na Avenida Presidente Vargas entre a Rio Branco e a Rua dos Andradas. E também, no dia 29 de novembro, vale me lembrar, três faixas da Rio Branco entre a Presidente Vargas e a Cinelândia serão interditadas por causa de obras do VLT, o veículo leve sob trilhos. A Rio Branco, então, vai funcionar só em um sentido, no sentido aterro do Flamengo, Lívia. Muitas mudanças ali, né, Isa? Deixa a gente tão confuso o que vai acontecer. Cada dia é uma mudança diferente. Então, a atenção vai acabar ali com o terminal e o ponto agora vai ser na Presidente Vargas. E neste sábado, quem comemora aniversário é minha querida Niterói, a quinta cidade mais populosa do Rio completa há 441 anos. Estão previstas várias atividades para marcar a data, como não lembrar das belas praias, dos prédios modernos desenhados por Oscar Niemeyer como o Maki. O Maki, gente, é referência ali, muita gente vai tirar foto ali no Museu de Arte Contemporânea. Meus parabéns a todos os niteroenses, eu vou me incluir também aí nesse pacote a todo mundo que mora nessa cidade que é lindíssima. Eu sou apaixonada, então sou suspeita pra falar de Niterói. É lindíssima sim porque a gente pede um pouquinho mais de segurança. Mas a imagem não tem como negar como é muito bonita. Parabéns, então, a todos que moram aí na região. Passageiros de uma escuna passaram um susto e tanto. Aline Pacheco, o que aconteceu? Pois é, Lívia, a escuna encalhou ali entre os postos 1 e 2, postos 1 e 2 ali em Copacabana, altura da Princesa Isabel. Mas os bombeiros foram muito rápidos, tiraram todos os passageiros rapidamente da embarcação, que logo depois também foi rebocada aí pelo corpo de bombeiros. Vale lembrar o seguinte, Lívia, a gente sabe que tá muito sol, tá gostoso, tá maravilhoso, mas há uma previsão de uma chegada de uma frente fria, ela está evoluindo pelo sul do estado, isso nas próximas 48 horas, ou seja, até sábado à tarde a gente já deve começar a ter uma mudança na temperatura, ou seja, o mar pode começar a ficar agitado. Hoje, só pra gente começar pela sexta-feira, vamos lá, temperaturas entre 17 e 37 graus, então vai à praia, aproveita, curte, mas fica de olho no mar. Aí amanhã, a gente começa a ter essa mudança de temperatura, pode chover já à tarde de sábado e aí no domingo, Lívia, é chuva o dia inteiro e a previsão é que até terça-feira a gente tem um grande volume de chuva aqui no estado do Rio, Lívia. As condições que nós estamos ali a gente até agradece agora quando a chuva, mas cuidado, olha o mar como é que está bem mexido. O menino de sete anos morreu afogado na piscina de uma escola no Complexo do Alemão. Diana Rocha fez a reportagem. O menino se afogou na piscina dessa escola estadual no Complexo do Alemão. Emerson Santos e Silveira de sete anos chegou a ser levado com vida para a UPA da região, mas não resistiu. Inconsolável, a mãe da criança foi levada pela polícia para a delegacia de bom sucesso. A mãe do menino contou que lavava roupa perto de casa quando Emerson pediu para tomar banho em um barril usado pelas crianças da comunidade do coqueiro. Como o garoto estava de castigo, a mãe ordenou que ele voltasse para casa, mas de lá, Emerson seguiu para a piscina da escola. A mãe da criança soube da tragédia quando chegou em casa depois de lavar roupa. Segundo moradores da região, a piscina é usada com frequência pelas crianças, mas não há salva-vidas ou vigilantes no local. Já a Secretaria Estadual de Educação informou por meio de nota que o uso da piscina não é permitido nos finais de semana e feriados, mas moradores, principalmente crianças, invadem o local. Nós falamos sobre esse assunto já aqui no Balanço Geral Manhã, o número de afogamentos como cresceu bastante. Que pena, gente, essa família, que dor agora. Deixa eu mandar um beijo especial para algumas pessoas que estão nos assistindo aqui. O Evandro, Jaciara, que é lá de São João de Meriti, um beijo para todos de São João, Juliana, pedindo para eu continuar assim, José Edilson, Elizabeth, a Thaís, que é de Itaboraí, está grávida, parabéns Thaís, Andréia, Clemilda, e por hoje é só. Balanço Geral Manhã fica por aqui, agradeço demais a sua companhia e te espero na segunda-feira. Bom feriado para você, quem está emendando ainda o feriado, bom fim de semana, amanhã, sábado, domingo, aproveite bastante, curta a sua família, porque é isso sim que vale a pena.